Alexandre Colim com André Cremonês assinam essa reportagem sobre a falta d'água na cidade de Bauru. O anúncio foi feito durante o encontro no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Tarcísio de Freitas vai destinar 250 milhões de reais a 14 municípios que decretaram situação de emergência por causa da crise hídrica. Bauru está entre eles. A gente vai entrar agora com o desastreamento do Rio Batalha, vamos botar na prioridade para a gente aprofundar a captação, criar novas captações. Para poder enfrentar o período de estiagem. Ainda não se sabe quanto será destinado efetivamente a Bauru, nem de que forma o recurso será gasto. Também não há prazo e não há um projeto conhecido, embora exista um plano diretor de águas, lei desde 2019, que apontou os caminhos. Foi em vão. Agora, o Departamento de Água e Esgoto estuda contratar um novo PDA a um custo estimado de 2 milhões e meio de reais. O anterior custou aos cofres públicos 1 milhão e 300 mil. O engenheiro florestal acredita que a solução definitiva da já combalida lagoa de captação do Rio Batalha passa pelo olhar mais amplo, além dos limites do manancial. Nós temos aqui uma área de bacia de cerca de 12 mil hectares aproximadamente, onde nós temos represas, barramentos de afluentes do Batalha. É importante que o órgão do Estado tenha um monitoramento disso, um controle, a outorga. São cerca de 30 barragens que, se todos não derem uma vazão adequada para o Rio Batalha, acaba matando o rio, porque o rio nasce só de uma nascente. São diversos nascentes que formam diversos afluentes que aí descarregam no Rio Batalha. Por causa da estiagem e da crise hídrica, Bauru enfrenta o estado de emergência desde o mês passado. Como a seca deve durar meses ainda, não há prazo para que haja normalização no fornecimento. Enquanto isso, o Poder Público Municipal começou a realizar um trabalho de limpeza na lagoa de captação. Esse trator aquático recolhe as macrófitas. Isso contribuiu para que o nível do manancial melhorasse. Os recursos do governo estadual, conforme anunciado, serão utilizados no desassoreamento do Rio Batalha. É o que se espera. Existem diversos pontos onde o Rio Batalha e alguns afluentes estão tomados pelas plantas aquáticas, são as taboas. Então, a água não tem fluxo. Ela só espraia, não tem fluxo. Então, hoje é necessário esse trabalho de desassoreamento. É importante o programa do governo estadual, esse anúncio que foi feito, mas que a gente saiba também onde atacar primariamente para que seja feita uma resposta rápida à nossa lagoa. Os trabalhos de manejo da bacia, como o reflorestamento, implantação de curvas de nível, monitoramento das represas, que tem muito fechado a água que desce para o Batalha. Tudo isso precisa ser pensado. Tudo isso precisa ser pensado.